Papai Noel! Que cria! Tudo bom? Bom revelo, rapaz. A gente se encontrou no ano passado, não foi? Eu estava ali procurando com os olhos e não encontrava. Pois é, rapaz. Me prenderam dentro lá do estando, mas agora me soltaram. E eu disse, eu vou visitar Papai Noel na Cacau Show. Pronto, estamos aqui nesse ano, prestigiando esse grande empreendimento e estamos aí. E Papai Noel trouxe muitos brindes? Sim, sempre. E muito chocolate, né? Gente, pra adoçar a vida. E qual é o melhor chocolate? Diga aí. Tá Cacau Show. Esse chocolate é bom demais, viu? Tem um panetone, né? Traz felicidade. Cadê a Mamãe Noel que não está do seu lado, hein? Ela está lá no Icó. Eita! Mas ela vem amanhã? Oi? Ela vem amanhã ou ela vai ficar por lá? Ela está lá mesmo. Só veio ontem mesmo, foi? Foi. Aí hoje você vai ter que dormir só hoje? Não, não, de jeito nenhum. Ela já já volta. Eu estou com o meu ajudante aqui. Pedro, né? Ah, está aqui. Como é o nome do ajudante? Pedro Augusto. Pedro Augusto também está fazendo a festa aqui, né? Sim, com certeza. Está gostando? Estou. Aí é beleza demais, né? É animado aqui. Já comeu um chocolatinho? Ainda não. Mas vai comer da Cacau Show, né? Prometido. Prometido, né? Ó, gente, eu estou aqui na Cacau Show. Eu estou ao vivo. Pode ligar aí. Eu estou ao vivo agora no YouTube da Diário do Sertão, no TV Diário, ponto TV, no canal 3. Eu estou na Cacau Show. Que coisa linda, viu, Bruno? Que coisa linda que a Cacau Show. O negócio ficou. Tiago, Tiago, cadê Tiago? Tiago, venha para cá. Tiago, Tiago, botou para atorar esse ano, viu? Mas, rapaz, que coisa linda. Não tinha visto ainda, não. Não tinha visto, não? Não. Eu assisti na TV, só mais eu disse, eu vou lá. Pois seja bem-vindo. Você e a todos os telenautas da Diário do Sertão, sejam bem-vindos ao nosso stand, a Cajazeiras Expo Negócios. E hoje a gente está ao vivo mesmo. A gente está ao vivo mesmo. Está lá no YouTube, está no Facebook, está no canal 3. Enfim, hoje a gente está mostrando a realidade, a realidade que não é virtual, mas a realidade em tempo real. Sem corte. Sem corte. Isso, muito bem. Cacau Show fica onde? Aqui em Cajazeiras. Na Avenida Juvence Carneiro, número 335, em frente à Caixa Econômica Federal. E aqui na feira, no terceiro, para quem está vindo lá no terceiro, né? Isso, terceiro corredor, stand 58, 60. Vamos pegar essa foto aqui. É para acabar meu coração. Olha para frente, João Vito. Pega aí, olha. Olha que coisa linda aí. Vai, João Vito. Vai, passa, João Vito, para mostrar aí. Com Papai Noel, com Papai Noel. Vai lá, João Vito, com Papai Noel. Cacau Show. Cacau Show. E as promoções? Vai, conta, né? As promoções. Nós teremos promoções durante a Black Friday. Por enquanto, a gente não pode anunciar ainda, mas... Mas tem uma coisa nova. Coisa nova na Black Friday. Vai arrebentar. Vai arrebentar. E panetone, no final do ano, é só o que tem, né? A loja já está toda preparada para Natal. Então, quem for presentear as confraternizações de amigos, daquele grupo do WhatsApp, da escola, da empresa, vai na Cacau Show para ver que é a certeza de acertar no presente. Cacau Show? Um show de chocolate. Ah, beleza. Deus abençoe aqui, ó. Aqui ao lado, aqui também, de um homem forte aqui também, que está visitando. É o filhinho? Isso, meu filho. Vamos tirar foto também, bora. Vai, sobe. Sobe a mamãe também, vai. Que a gente vai tirar foto também. Venha para cá, João Vito. Vamos aqui com Papai Noel agora. Papai Noel aí também aqui, ó. Ele é expositor também, viu? Toma aí, ó. Cacau Show. Aí a galera de Cachoeira do Zinho, meu amigo. Um abraço para Dona Quinha também, seu teta. Todo mundo aí ligado com a gente também. Um abraço aí, ó. Olha aí, pega essa conversa. Essa conversa tem que ser importante demais. Eu fiz Natal. Ih, é bem bonito. É bonito. Pronto. Papai Noel vai providenciar para você, tá bom? Vou levar na sua casa, tá bom? Combinado? Pronto. Feliz Natal, meu amor. Show. Parabéns a esse casal abençoado.